Tava de camisa azul, tênis preto, old school, jeito bobo, desinteressado Cê passou nem me olhou, acho que o tempo fechou, só queria estar equivocado Nosso amor nem dá mais pep, mas baby cê quiser Passa a noite comigo e eu não conto pra ninguém Acho pisso tão banal, procurei uma resposta Não somos um casal, mas eu sei do que cê gosta Por que você não olha pra mim? Por que me deixa assim tão solto? Por que cê faz esse jogo? Sabe que me deixa louco Não quis me envolver, fui pagar pra ver, mas acho que eu me envolvi Embaixo do lençol, não fazia sol, vi estrelas que eu nunca vi É noite de lua, baby eu tô na sua, cê me complementa Vida continua, passa na minha rua, que eu não vou comentar Tava de camisa azul, tênis preto, old school Cê passou nem me olhou, acho que o tempo fechou Nosso amor nem dá mais pep, mas baby cê quiser Passa a noite comigo e eu não conto pra ninguém Por que você não olha pra mim? Por que me deixa assim tão solto? Por que cê faz esse joguinho? Sabe que me deixa louco Não quis me envolver, fui pagar pra ver, mas acho que eu me envolvi Embaixo do lençol, não fazia sol, vi estrelas que eu nunca vi É noite de lua, baby eu tô na sua, cê me complementa Vida continua, passa na minha rua, que eu não vou comentar Não quis me envolver, fui pagar pra ver, mas acho que eu me envolvi Embaixo do lençol, não fazia sol, vi estrelas que eu nunca vi É noite de lua, baby eu tô na sua, cê me complementa Vida continua, passa na minha rua, que eu não vou comentar Tava de camisa azul, tênis preto, old school